Isso significa, senhoras e senhores, quase um milhão de reais por ano. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é médico ou médica e pensa em migrar para a Espanha, eu tenho certeza que você se pergunta qual o salário de um médico aqui. Até porque, por muito que a gente deseja exercer a profissão em outro país, o salário é um dado importantíssimo. A imigração não é fácil e se aliado ao processo de imigração, com a burocracia, com papéis e etc. Ainda está a incerteza de quanto você pode chegar a ganhar aqui na Espanha, é um problemão. Então, hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre quanto ganha um médico na Espanha. Eu sou Amanda Calil, advogada e professora de Direito aqui na Espanha e já ajudei a muitos médicos como você a emigrar para a Espanha. Hoje eu vou te contar sobre o salário de um médico. Eu vou dividir em três grandes grupos. Médicos generalistas, médicos com especialidade e médicos em formação, que a gente chama de médico residente. O médico generalista normalmente vai ganhar menos do que um médico especialista. Isso acontece no Brasil e também acontece aqui na Espanha. Então, hoje, mais ou menos, a média salarial de um médico generalista é de 47 mil euros brutos por ano. Essa é a média. Isso significa que, na verdade, vai variar entre 42 e 50 mil euros por ano. Esse valor é bruto. A gente tem que levar em consideração que desse valor tem que ser descontado ainda os gastos de INSS e IRPF. Por que eu digo gastos? Porque, realmente, o IRPF e a contribuição do INSS, você não tem outra opção. Então, considerando a média, que é 47 mil euros por ano, isso seria ao redor de mais de 200 mil reais por ano. O nosso segundo grande grupo são os médicos especialistas. E aqui vai haver uma pequena variação. Porque, muitas vezes, a especialidade que você escolher para exercer aqui na Espanha vai ter um retorno financeiro maior ou um retorno financeiro menor. A média de um médico especialista é de 60 mil por ano, o que vem ser mais ou menos 330 mil reais por ano. Essa é a média, mas, realmente, quanto mais plantões você fizer como médico especialista e depender do tipo de especialidade que você tiver, esse valor pode subir até 80 mil por ano. 80 mil euros brutos por ano. O que vem a ser entre 440 e 450 mil reais por ano. Por exemplo, uma médica pediatra, ou seja, uma médica especialista, que trabalha uma jornada de atendimento de 9 da manhã a 3 da tarde, de segunda a sexta, com dois plantões na semana. Veja só, eu estou incluindo dois plantões na semana, porque trabalho em hospital. A média de ganho é de 75, 77 mil euros por ano. Bruto, volto a repetir. Bruto. Líquido, esse valor, só para vocês terem uma ideia, reduz a mais ou menos uns 60 mil. Quando a pessoa ganha quase 80, esse valor pode baixar para uns 60 quando é líquido. Que mensualmente vai ser mais ou menos entre 4.200, 4.500 euros líquido. Esse é o salário de uma médica especialista, com jornada de atendimento em clínica pela manhã e fazendo dois plantões na semana. Esse é o momento de você apertar no botãozinho aí abaixo e se inscrever no canal. Mas tem outras especialidades, como por exemplo, anestesista, que sim tem um salário muito maior. Vou te dar um exemplo rápido. Um anestesista aqui na Espanha, trabalhando também jornada de manhã ou de tarde, fazendo um ou dois plantões por semana, vai ganhar ao redor de 5.000, 7.000 euros por mês líquido já, certo? Então, se a gente tem uma especialista, como pediatria, fazendo somente um plantão ou dois plantões na semana, ganhando 4.200 euros, um médico com a especialidade de anestesia vai ganhar, trabalhando o mesmo período, a mesma jornada, mais ou menos uns 7.000 euros. E também tem outras especialidades que vai te permitir ganhar mais, principalmente se você vira empresário. Então, se você decide montar uma clínica de cirurgia plástica estética, os benefícios são diferentes, porque aí entra em jogo a questão empresarial. Eu também vou trazer como exemplo para vocês o salário de uma médica, que inclusive foi minha cliente muito recente, uma das últimas clientes que o escritório teve, que está trabalhando como médica generalista em um hospital em Ibiza. O salário base, mais ou menos, é 47.000 euros para um generalista e para um especialista, 69.000 euros brutos por ano. Então, se vocês perceberem a diferença básica entre o médico especialista e o médico generalista, vai sempre superar os 10.000 por ano mínimo de diferença. E depois a gente tem o terceiro grupo, que é o médico residente. Quando você decide fazer a residência aqui na Espanha, você vai ter direito a um contrato que vai te permitir um salário. Esse salário vai variar cada vez que você for subindo. O R1 vai ganhar ao redor de 1.200 euros e a partir de então esse salário vai mudando. Lógico que você também tem que adicionar os plantões. Então, 1.200 euros é o salário básico de um R1 sem plantão. Cada plantão que você fizer, esse valor também vai se incrementando e à medida que você for subindo, R2, R3, o valor também vai aumentando. Na Espanha, não existe possibilidade de você fazer residência em hospitais particulares ou em institutos particulares. É obrigatório. Você só pode fazer a residência se apresentando ao exame do Estado. É o único exame que todos devem fazer, que só acontece uma vez no ano. E a partir desse resultado do exame é onde você pode escolher os hospitais onde vai fazer a residência médica. Se você quer saber um pouco mais sobre o MI, entra aqui nesse vídeo para poder saber um pouquinho mais sobre o que consiste o exame, a prova de médico interno residente. Existem outras situações de médicos generalistas que podem trabalhar na Espanha, não necessariamente com um contrato laboral. Então, os valores que eu te dou de médico generalista aqui são médicos que trabalham em hospital. Mas existem outras opções. Por exemplo, eu tenho uma conhecida que está trabalhando através de Telechat. Então, ela é a médica que faz o primeiro atendimento, atenção primária, através de Telechat. E esse salário ronda mais ou menos a 1.500 euros líquidos por mês. Depois, se você tiver residência na Espanha ou tiver nacionalidade europeia, também pode optar por ser prestador de serviço. Então, como autônomo, você pode prestar serviço para diferentes empresas. E esse salário, sim, aumenta muito mais. Por exemplo, eu também tenho uma amiga que trabalha como médica generalista, trabalhando para mutualidades, fazendo certificado e fazendo teleatendimento. E o salário está rondando uns 4.000 euros líquidos por mês. E isso vem ser, mais ou menos, uns 22.000 reais por mês. Você deve estar se perguntando se o valor ganhado por um médico aqui compensa. Se o custo de vida e a qualidade de vida e o valor que ele recebe vale a pena. Eu não posso te dizer se vale a pena por três motivos. Só você conhece o seu estilo de vida. Só você conhece os seus luxos. O que você está disposto a abrir mão. Segundo motivo. Cada cidade na Espanha tem um custo de vida diferente. Igual que acontece no Brasil. Não é a mesma coisa viver em São Paulo que viver em Salvador. Não é a mesma coisa na Espanha viver em Múrcia que viver em Madri. Então, isso é muito, muito específico de região e de cidade. E o terceiro motivo é que, dependendo da sua área de atuação, dependendo do hospital ou da clínica onde você for trabalhar, dependendo de que conhecimentos você tem, a parte da medicina, os cursos, as especialidades e etc. Isso vai fazer uma grande diferença no tipo de trabalho que você vai desempenhar. Então, é muito necessário você fazer uma análise individual para saber se vale a pena o valor que você vai ganhar com a qualidade de vida que você vai ter. Mas, em geral, com 4 mil euros por mês, você vai ter uma excelente qualidade de vida. Só para você ter uma noção, o valor médio que os espanhóis ganham aqui é de mil euros de salário. E depois, você tem que levar em consideração três coisas importantíssimas. Saúde pública é gratuita e boa. Segurança é excelente. Segurança pública é excelente. E educação obrigatória é gratuita e boa. Então, você não vai ter gasto com essas três coisas. Se você me fala que vai ganhar 20 mil reais no mesmo Brasil, mas tem que pagar um plano de saúde caríssimo, tem que gastar muito com segurança e tem que gastar com a educação dos seus filhos, lógico que não compensa. Mas, ganhando 20 mil reais na Espanha, o equivalente mais ou menos a 4 mil euros, quando você não tem esses gastos, o jogo muda. Mas não só isso. Pensa que se você vem para a Espanha, está um tempo trabalhando e adquire a nacionalidade espanhola, significa que depois você tem uma facilidade imensa para se mover pelos outros países da União Europeia. Ou, inclusive, chegar a pensar e atuar para países como a Suíça, onde os médicos, senhoras e senhores, ganham mais ou menos uns 150 mil francos por ano. E isso vem a ser quase um milhão de reais por ano. E se você ainda não se inscreveu, corre nesse link aqui, aperta e se inscreve para seguir vindo mais vídeos sobre médicos e tudo que envolve o exercício da medicina, corre aqui nessa lista que você vai ver muito conteúdo bacana. Tchau!